Do teu pai, não é? Contigo aqui do lado esquerdo, não é? O lado direito, o teu irmão, sim? Sim. Isso é o teu pai adotivo? O meu pai, o meu pai adotivo. O teu pai biológico, adotivo, muito bem. Sim, grande homem, que nunca foi reconhecido, que salvou a vida de mais de 30 crianças no sismo de 80. Uma história terrível e o meu pai teve que percorrer todo o orfanato, porque ele trabalhava no orfanato, ali ao refeitório. Portanto, estou eu ali. Exato, portanto. O meu irmão genético está por trás de mim, encostado onde o meu pai adotivo. E ele teve que percorrer todo o orfanato em busca das crianças. Eu separei-me deles e fui o primeiro a chegar à rua e vim pelo pior local. Eu estava a chegar à rua, tinha o padre do orfanato, estava já cá no lado de fora, à espera de que alguém saísse. E eu fui o primeiro a sair e a cair nos braços dele. E no momento em que caí nos braços dele, toda a igreja desabou precisamente o local para onde ele tinha vindo. Portanto, tive sorte. Não era a minha hora. E isso no sismo de 1 de janeiro de 1980, sim? Sismo de 1 de janeiro de 1980, sim. Mas, Paulo, tudo isso fez com que aprendesses a lidar com situações de uma forma mais rígida. Não é? A lutar sempre. Isso também ajudou a aprender a lutar. São momentos como esses que me fortaleceram muito e que me levaram a não ter medo. Utilizando aqui uma frase de um grande homem de cor negra deste país. Eu não tenho medo do grito dos maus. Tenho medo é do silêncio dos bons. Exatamente. E o silêncio nunca é a via para onde tu optas, não é? Nunca.